Enquanto era apurada a denúncia do descarte indevido de lixo, encontramos com uma moradora do local. Segundo ela, há aproximadamente três meses que essa situação está acontecendo com frequência. Eu acho que primeiro eles têm que ter educação, né? E falta nisso é respeito, porque jogaram lixo aqui, joga ali, joga ali no bueiro ali em cima. E o que nós podemos fazer, nós queima. Camila nos contou que há pouco tempo ela chegou a se deparar com lixo jogado por outras pessoas dentro do próprio terreno da família. Entre os materiais estavam algumas seringas e remédios. O quintal, que antes era o lugar onde as crianças poderiam brincar tranquilamente, agora precisa passar pela constante supervisão dos adultos. Teve um dia que jogaram, não sei se foi um negócio de remédio, alguma coisa assim, que não pode criança pegar. E aí eu tenho quatro crianças. E elas ficam aqui brincando, eu sento aqui, ah, vem pra cá. Aí é muito perigoso. Ah, eles jogam lixo de casa, fralda, coisa do banheiro. Tudo quanto há, que você pensar de lixo, eles jogam aqui. E alguma vez a prefeitura, algum caminhão de lixo já teve aqui pra poder recolher isso? Não, que eu vi nunca. Nunca. Só vem até lá embaixo, no Tãozinho Vila, ele desce. Pra cá eles nunca vem, não. Desde o início da estrada, que dá acesso ao distrito de Dom Modesto, em vários pontos da rodovia, a gente encontra o descarte indevido de lixo. Entre embalagens de alimento, de remédio, mas principalmente o descarte de entulho de material de construção. Esse lixo já está atingindo uma área de preservação de nascente de água. Entramos em contato com o Departamento de Fiscalização da Prefeitura e foi feita uma solicitação de retirada do lixo. Além disso, foi informado que será realizado um pedido também para a colocação de uma sinalização no local. O telefone de contato para quem quiser fazer alguma denúncia para fiscalização é o DDD 33-3329-8051 ou 3329-8102. Como não foi possível identificar os responsáveis pelos descartes incorretos do lixo, não haverá emissão de notificação ou multa. Reiteramos que a educação e a responsabilidade são aspectos necessários de cidadania para a convivência em sociedade.